Você vai ouvir agora Palavras de Fé com o Frei Gilvander Moreira. Olá amigos e amigas, bem-vindos, bem-vindas a mais uma pequena reflexão que busca ser gotas de espiritualidade no nosso viver, conviver e lutar diário. O Papa Francisco fez várias orientações para as faculdades de teologia, diz o Papa Francisco. Como já tive a ocasião de assinalar, uma das principais contribuições do Conselho Vaticano II foi precisamente a de procurar superar o divórcio entre teologia e pastoral, entre fé e vida. Ouso dizer que, em certa medida, revolucionou o estatuto da teologia, o modo de agir e de pensar crente. É precisamente a essa luz que o decreto Optantan Totius convida veementemente os estudos eclesiásticos a contribuir de modo harmonioso para que a mente dos alunos se abra ao mistério de Cristo, que atinge toda a história da humanidade e continuamente penetra a vida da igreja. Para alcançar esse objetivo, o decreto conciliar exorta a conjurar entre si a meditação e o estudo da Sagrada Escritura, como alma de toda a teologia, a participação assídua e consciente na liturgia sagrada, como primeira e necessária fonte do espírito verdadeiramente cristão e o estudo sistemático da tradição viva da igreja em diálogo com a humanidade de cada tempo, numa escuta profunda dos seus problemas, feridas e solicitações. Desse modo, a solicitude pastoral assinala o decreto Optantan Totius. Deve informar toda a formação dos alunos, habituando-os a transcender a própria diocese na ação ou rito e ajudar as necessidades de toda a igreja dispostas a pregar o evangelho em toda a parte. Na verdade, hoje em dia, a exigência prioritária é que todo o povo de Deus se prepare para empreender com o Espírito uma nova etapa da evangelização. Isso requer entrar decididamente num processo de discernimento, purificação e reforma. E neste caminho, é chamada a desempenhar papel estratégico uma adequada renovação do sistema dos estudos eclesiásticos. Efetivamente, estes não são chamados apenas a oferecer lugares e percursos de formação qualificada dos presbíteros das pessoas, de vida consagrada e dos leigos comprometidos, mas constituem também uma espécie de providencial laboratório cultural onde a igreja se exercita na interpretação performativa da realidade que brota do evento de Jesus Cristo e se nutre dos dons da sabedoria e da ciência com que o Espírito Santo enriquece de várias formas o povo de Deus desde os censos fidelium ao magistério dos pastores desde o carisma dos profetas ao dos doutores e teólogos isso se revela de valor imprescindível para uma igreja em saída tanto mais que, hoje, não vivemos apenas uma época de mudanças mas uma verdadeira e própria mudança de época caracterizada por uma crise antropológica e socioambiental global na qual verificamos, de dia a dia, cada vez mais sintomas de um ponto de ruptura por causa da alta velocidade das mudanças e da degradação que se manifestam tanto em catástrofes naturais regionais como em crises sociais ou mesmo financeiras em última análise, trata-se de mudar o modelo do desenvolvimento global e de redefinir o progresso o problema é que não podemos ainda da cultura necessária para enfrentar esta crise e a necessidade de construir lideranças e culturas que traçem caminhos fique com essa reflexão fique com um abraço terno de Frei Gilvander Moreira que o Deus da vida nos abençoe e até o próximo Palavras de Fé Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira Palavras de Fé Próximo Palavras de Fé 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 ễ